Telescópios gigantescos Espalhados pelo mundo Apontavam ao mesmo tempo A único local Observavam um evento colossal Sem perceber Que o que engolia o universo É uma cama de casal Nossas pernas em nó Nós dois feito um só Unidos com suor e paixão Nossos corpos na beira do caos Absorveram uma constelação Como poderíamos saber Que daquele quarto de motel Dois corpos adentes de prazer Seriam capazes de abrir Um buraco no céu O que houve nessa madrugada Foi previsto Há cinquenta anos Atrás Impulimos o universo Peço ao colidimos A grandeza Dos nossos corpos Celestiais A grandeza Amém. 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 Amém.